Cadê? Já chegou na casa? Eu quero ver. Cadê? Caraca, a casa também tinha muito linda. Eu vou entrar muito nessa piscina. Eu também vou. Vambora, vambora. Vai, pessoal, vambora que eu quero curtir. Caraca. Agora que a guerra de mexica acabou, vamos voltar na piscina. Bora, bora, bora. Vamos, vamos, gente. Que luz é essa, gente? Não sei. Vamos lá ver o que é. Bora. Gente, eu vi. Caiu ali. Vamos lá ver o que é isso. Vamos lá ver. O que deve ser isso? Que coisas são essas? Gente, eu estava olhando quando caiu e veio lá do espaço. Ah, Cleitinho, pera aí. Como é que é isso? Só porque caiu do céu quer dizer que caiu do espaço? Ah, o Cleitinho aumenta tudo. Isso deve ter caído de algum avião. Ah, como é que isso aqui caiu de um avião? Tu acha que alguém conseguiria jogar isso aqui de um avião? Eu não quero saber se veio de espaço, eu não quero saber se veio de avião. A gente vai deixar essas bolinhas aqui onde elas caíram, porque a gente veio pra férias. Não é pra ficar se preocupando com nada. É verdade, é verdade. Também acho. Vambora. Não, gente, sério. Hoje o dia foi muito cansativo. Vamos aproveitar agora pra eu poder ir dormir. Mas que isso, Juninho? Não tô com sono agora, não. Tá muito cedo. Que isso, Juninho? Tô com sono também, não. Opa, opa, opa. Daqui eu tô ouvindo o que vocês estão conversando aí. Já tá tarde, vão dormir. Amanhã é outro dia. Eu já arrumei a cama de todo mundo. Vamos embora. Tá vendo aí? Eu falei pra vocês. Tá bom, tia. A gente já vai dormir que a gente tá cheio de sono. Vamos embora. Ai, que sono. O dia de hoje foi muito cansativo. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça. O que foi aquilo que caiu lá no quintal? Eu sei que tá tarde, mas eu tô me coçando pra não ir lá ver. Caraca, eu ainda não parei de pensar nessas coisas que caíram do céu. Eu tô muito curiosa pra saber o que é. E nem com sono eu tô. Tomara que isso que caiu no quintal não seja nada demais. Mas eu tô morrendo de curiosidade. Eu vou aproveitar que tá todo mundo dormindo e vou lá. Eu vou aproveitar que tá todo mundo dormindo e vou lá. Vou aproveitar que tá todo mundo dormindo e eu vou lá. O que vocês dois estão fazendo aqui? Eu que pergunto. O que vocês estão fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O mesmo que vocês. Gente, vocês também não conseguiram dormir pensando nisso? Pois é, eu tô mega curiosa. Por isso eu vim ver, né? Só espero que não seja nada demais. Gente, pode parecer doideiro o que eu vou falar. Mas e se a gente... Abrir as bolinhas. Isso. Eu não acho uma boa ideia não, mas se vocês querem... Então vamos? Então, galera, vamos abrir? Vamos. No 3 a gente abre. Tá. 1, 2, 3. Ah, gente, eu não acredito que eu fiquei acordado até agora pra isso. Pois é, eu esperava mais também. Ainda bem que não era nada demais. Agora vamos dormir, vamos? Pois é, né? O que restou? Então vamos. O que é isso, tia? O que é isso? Bora, bora, bora. Vem passar as férias. Vai ficar dormindo aí, Juninho. Ah, vem acordando uma hora dessa. Daqui a pouco eu levanto. Só mais cinco minutinhos. Que mais cinco minutinhos o que, Juninho? Vambora, levanta. Manu, minha linda, tá na hora de levantar. Vai virar a bela adormecida, criança. O café tá na mesa. Bora? Tá bom, já acordei. Eu já vou, já. Cleitinho, meu filho, tá dormindo mais que a cama. Tá na hora de levantar. Vambora, vambora. Tá bom, tia. Já acordei. Boa tarde. Nesse momento estamos recebendo relatos de diversos monstros que estão invadindo nossa cidade. Todos estão em pânico porque é algo nunca visto. Veja essas imagens. Gente, vocês também estão pensando no que eu tô pensando? O que vocês estão sabendo sobre isso que passou na TV que eu não estou sabendo? Podem me dizendo. Nada, tia. Não é nada, não. Pessoal, vamos ali fora rapidinho pra gente ter uma conversinha? Vamos, é melhor a gente mesmo. Essas crianças estão aprontando alguma coisa? Gente, pode ser muita coincidência. Mas quais foram as cores das bolinhas que a gente abriu ontem? Eu abri a cor verde. E eu abri a azul. Pois é, gente. E eu abri a bolinha preta. Sabe o que isso significa? Foi a gente que liberou aqueles monstros. Eu falei que isso veio do espaço. Não era uma coisa boa. É, gente. Os monstros que mandamos para Marte resolveram voltar. Pois é, galera. Por que a gente não pensa? E agora? O que a gente vai fazer?